CDB de 400% do CDI, eu não sei se você ouviu falar desse CDB, se você recebeu essa oferta por e-mail ou se viu até no seu aplicativo lá da corretora Rico, é lá que está sendo oferecido esse CDB de 400% do CDI que considerando a Selic, na próxima semana de 12,75% isso daria um rendimento líquido, já descontando o imposto de renda de quase 40%. Esse CDB tem liquidez diária, tem um investimento mínimo de R$100 e o vencimento é em apenas um mês. Mas quem será que pode investir nesse CDB? Ah, ele é garantido também pelo FGC, assim como qualquer outro CDB. Mas quem será que pode investir nesse CDB? Esse CDB é exclusivo para novos clientes da Rico que não investiu, não é só novo cliente. Novo cliente que abre a conta possivelmente vai ter acesso somente ao CDB de 200% do CDI, que é o CDB promocional que eles estão oferecendo para novos clientes. Mas esse de 400% é exclusivo para clientes que já abriram a conta no passado, não sei exatamente qual período, mas que abriu a conta e ainda não investiu. É como uma forma de incentivar que essas pessoas que abriram a conta, não aproveitou as promoções de 200%, 300%, todas as promoções que a Rico fez nesse meio tempo, não investiu, então eles estão oferecendo esse CDB de 400% do CDI. O rendimento em um mês investindo 5 mil reais daria algo em torno de 140 reais, que não é nada mal, em apenas um mês um rendimento de 140 reais, nada mal mesmo, porém, como eu já falei, ele é exclusivo para novos clientes que ainda não investiram. A pessoa que mandou essa foto aqui para mim, esse print para mim, falou que esse amigo dele conseguiu investir tanto no CDB de 200% quanto no CDB de 400%. Então, qual a minha recomendação? Se você é cliente rico, mas nunca investiu, nunca transferiu dinheiro para lá, procura lá se você encontra esse CDB de 400% do CDI. E se você não é cliente ainda, você pode abrir a sua conta e também procurar pelo CDB. Possivelmente você só vai encontrar o de 200%. Você pode esperar para ver se recebe um e-mail, ou se encontra lá o de 400%, ou continua sem investir até chegar uma nova promoção futura, quem sabe de 400%, 300%, não sei qual vai ser no futuro. Mas, voltando a essa promoção aqui, é uma promoção exclusiva para clientes que já tem conta e que não investiu ainda. Então, não adianta, se você já é cliente, querer investir nesse 400%, não vai estar para você. E se você não é cliente, você pode tentar abrir a conta e verificar se essa oferta aparece para você. Mas, resumindo a isso, se você estava na dúvida, cadê o CDB de 400%, não está achando, eu não achei. Se você já tem conta também, não vai achar. Mas, somente para esclarecer a vocês como funciona essa promoção relâmpago da Rico para poder captar novos clientes, ou pelo menos para fazer com que os clientes que já têm conta façam um investimento na corretora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente crescer o nosso canal e passar essas informações, passar a educação financeira para mais e mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.